Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo que eu vim dar aqui meu depoimento, contar a minha experiência sincera pra vocês, tá? Com o aplicativo, né, do Fidfi. Desculpa se eu falar errado, pessoal, o nome é inglês, mas quero dar aqui, né, liguei a câmera pra dar o meu depoimento sincero pra vocês sobre esse aplicativo, como funciona, e eu tenho certeza que nesse vídeo aqui eu vou estar esclarecendo todas as suas dúvidas, tá? E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar falando aqui pra vocês quanto que eu fiz com esse aplicativo, porque, assim, eu tô utilizando ele já tem mais ou menos uns dois meses e eu deixei acumular um período e fiz o saque, e aí eu quero estar falando aqui pra vocês quanto que eu fiz mais ou menos no mês, tá? E quanto que você também vai poder estar tirando. Então, gente, quero falar se realmente vale a pena. Eu vi muitas propagandas dele, mas principalmente eu vi de influencers e vi de pessoas ao meu redor, vi de duas pessoas, na verdade, falando bem dele, que ele realmente tava pagando, que era um aplicativo fácil de estar utilizando, e era o aplicativo do momento que eu ia estar conseguindo estar tirando uma renda aí complementar. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Eu baixei o aplicativo, tudo certinho, né, também fiquei com o pé atrás, mas como tinha garantia, como tem o suporte de compra, eu resolvi arriscar. E, pra quem não conhece, né, ele é um aplicativo aí que você vai estar dando a sua opinião. E, gente, basicamente, é interessante ele, porque ele você consegue ver coisas do cotidiano, como umas casas Bahia, como um posto Ipiranga, como lojas da C&A, Rene Marisa. Vai perguntar a sua experiência de lá, vai perguntar como foi o seu feedback em geral, como foi o atendimento, como que tava o layout, como que tava as promoções. Vai te perguntar basicamente isso. Então, você se dedicando uma hora aí do seu dia, de manhã, de tarde, de noite, enfim, você consegue estar fazendo uma renda aí complementar, tá? Nada de ficar rico, nada de você realmente, assim, né, mudar de vida. Não, gente, é realmente uma renda complementar que vai estar te ajudando, principalmente nesse momento aqui difícil, que a gente praticamente vive somente pra alimentação, né? Basicamente, é assim que eu vejo que tá muitas famílias ao meu redor, todo mundo, às vezes, só trabalha mesmo pra se alimentar. Então, ele é um aplicativo que vai estar te ajudando nisso aí, você tá dando, tendo essa renda complementar. E, gente, juntando ele por um mês, fazendo tudo certinho, eu consegui estar tirando um valor de 930. Então, assim, pra mim, compensa demais. Você consegue tirar entre 300 a 1.800, mais ou menos, tá? Então, depende aí da sua dedicação, do seu total desempenho com o aplicativo. E tá compensando demais. Só que, presta atenção, cuidado onde vocês forem comprar, adquirirem. Ele é só vendido no site oficial. Tô deixando aqui que você vai ter sua garantia de compra e, principalmente, suporte, caso você precise, tá? Eu nunca precisei nesse tempo todo, o aplicativo sempre funcionou. Você consegue baixar ele no iOS, no Android, e você consegue fazer os seus picks diariamente, tá? Eu tô falando aqui de um valor que eu juntei pra estar falando aqui pra vocês se me pagou ou não. Então, sim, tá pagando. É um aplicativo que tá bombando. Eu não sei até quando vai durar em as vagas, que eles estavam querendo reduzirem as vagas. Então, aproveita também essa oportunidade aí pra você estar fazendo essa renda complementar aí pra você, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e tchau! Um grande beijo e tchau!